que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja sobre você, aleluia, seja muito bem-vinda minha irmã, seja muito bem-vindo meu irmão, chegou o momento de entrar na presença do Senhor e quebrantar-se, chegou o momento de entregar o seu eu para o Senhor, chegou o momento de se covar diante da grandeza, da bondade, oh aleluia, nessa madrugada eu quero apresentar a sua fidelidade, eu quero pedir a Deus para derramar sobre você o espírito de fidelidade, eu quero ver você fiel a Deus, eu quero ver você no espírito de fidelidade com o teu próximo, eu quero ver você com fidelidade com os teus parentes, com os teus amigos, com o teu esposo, eu quero ver você fiel com os teus filhos, oh aleluia, remã, shurian, decam, laba, shurie, pai o Senhor viu o quanto que está difícil para essa mulher e para esse homem, o quanto que está difícil para eles manterem a fidelidade diante de ti, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pai, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor meu pai, o Senhor sendo o nosso paizinho amado, o nosso paizinho querido, o conhecedor meu pai, de todas as coisas, o Senhor sabe exatamente o que esse homem precisa, o Senhor sabe exatamente o que essa mulher precisa, pai, talvez eles não são fiel a ti no dismo nem nas ofertas, e eu sei meu pai que isso trava a tua fidelidade com eles, oh pai, mas eu peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo, derrama sobre eles Deus um espírito um espírito fiel, ensina para eles ser fiel meu pai, quebra todo espírito de infidelidade que age na vida desta mulher, na vida desta mulher, na vida deste homem, que atrapalha meu pai, a vida deles, que atrapalha deles serem fiel contigo Deus, oh Deus amado, Deus querido, faz isso pai amado, faz isso em nome do teu filho amado Jesus Cristo, pai eu começo a gerar isso no mundo espiritual, para que isto venha acontecer aqui no plano terreno, oh irmão, Deus faz a tua obra, derrama paizinho sobre eles um espírito fiel, que o espírito de fidelidade venha entrar na vida deles, habitar e fazer morada, aleluia, glorificado seja o nosso Deus para todos sempre, glorificado seja o Senhor para todos sempre, porque o Senhor é bendito, aleluia, aleluia, aleluia mulher, levanta tuas mãos para o céu nesse momento homem de Deus, levanta as tuas mãos para o céu comigo, e declare diante do Senhor, aonde você está sendo infiel comece a apresentar para Deus nesse momento se você é infiel no dízimo nas ofertas, declare para Deus, Senhor eu sei que eu estou sendo infiel eu sei, meu pai, que eu não tenho fidelidade no meu dízimo nem nas minhas ofertas eu sei, meu pai, que eu estou sendo infiel com o meu filho eu sei que eu não sou fiel perante o Senhor mas eu quero pedir junto com a missionária que a partir desse dia, meu pai a partir desse momento que eu estou orando essa oração repete a data do dia que você está orando repete o dia a hora diga a partir desse momento eu quero ser fiel para contigo se o Senhor colocar dez reais eu vou tirar o dízimo pai eu vou tirar a décima parte para o Senhor se o Senhor meu pai for comigo assim como Jacó orou diante de ti se o Senhor for fiel comigo eu serei fiel contigo oh Deus amado Deus querido derrama tua graça Senhor sobre a vida deste homem que está apresentando esse voto que está apresentando a vida dele oh pai ensina para ele ser fiel com a esposa ensina para essa mulher ser fiel com o esposo em todos os momentos ser fiel principalmente ao Senhor pai que esse homem que essa mulher meu pai não venha praticar atos de infidelidade na tua presença derrama sobre eles meu pai o espírito de fidelidade que eles venham ser fiel pai que eles venham ser fiel em cada ato em cada ação em cada reação que o Senhor possa em nome do teu filho amado Jesus Cristo fazer uma obra uma obra maravilhosa e que saia testemunhos pai desse ato que esta mulher e este homem volte aqui para contar o milagre que ele diga olha eu era infiel ao Senhor do dízimo e quando eu passei ser fiel o Senhor também foi fiel para comigo eu era infiel com a minha esposa com o meu esposo e quando eu comecei ser fiel a ele ele também gerou entre o espírito da fidelidade aleluia 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 quando eu comecei a ser fiel nos princípios do Senhor o Senhor também foi fiel comigo aleluia aleluia eu dei um passo e Deus deu dois em minha direção aleluia aleluia e houve um encontro entre o minha pessoa entre a minha pessoa e a fidelidade de Deus aleluia aleluia glorificado seja o nosso Deus meu amado e minha amada se você quer receber o espírito de fidelidade que Deus quer derramar nessa madrugada na tua vida diga eu recebo o espírito de fidelidade eu quero ser fiel diante do meu Deus eu quero ser fiel para com meu Deus eu quero ser fiel com meu esposo com meu filho com os meus parentes eu quero ser fiel em todo instante da minha vida eu quero ser fiel a mim mesmo aleluia glorificado seja o nosso Deus glorificado seja o nosso Senhor para todos sempre aleluia 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 amém você concorda comigo nessa oração então digita amém nos comentários aleluia compartilha com alguém que você quer derramar sobre ela o espírito de fidelidade eu quero também que você se inscreva em nosso canal acione o sininho para você estar participando de mais momentos como esse aleluia então glorificado seja o nosso Deus e que você venha receber as bênçãos do céu amanhã nesse mesmo horário espero por você aqui amém 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 Amém.